Fala galera, beleza? Aqui é o Padilha, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Galera, hoje eu vou estar trazendo para vocês aqui uma dica de banheiro, que o meu banheiro, esse banheiro aqui é um banheiro para visitas, né? Tenho dois banheiros em casa, um que fica no meu quarto, e esse aqui para quando eu recebo algumas pessoas aqui em casa, perfeito? Então, eu tenho aqui um armarinho para banheiro, mas como o armário é aquele material MDF, ele já está todo estufado, todo velho já, e eu, poxa, comprar outro armarinho desse de madeira de MDF, ele vai acabar estufando novamente. Então, eu tive a ideia de fazer esse processo, esse procedimento com pallet. Uma vez vai dar certo, eu vou mostrar para vocês aqui como está o armarinho, vou mostrar os pallets, e vou começar a fazer o processo aí dessa desmontagem e da criação do novo armarinho para banheiro. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Bem, veja, é um banheiro pequeno, correto? E eu tenho esse armarinho aqui há muito tempo já, pelo menos uns 7 ou 8 anos tem esse armarinho aqui de banheiro, ele está todo detonado, todo lascadinho, está vendo? Ele vai, com a própria umidade, ele vai soltando. MDF é assim mesmo, com umidade não dá certo. E tem essa pedra aqui, deve ser uma pedra, mas é um material que parece muito uma pedra, inclusive meio já manchado, eu tenho que fazer eu dar uma pintura nela, eu vou ver o que eu vou fazer para recuperar isso daqui. Tem a torneira, então o que eu vou fazer? Basicamente, remover, correto? Essa parte de madeira e fazer com o pallet. Eu comprei três pallets, eu acho que isso será suficiente, né? Na verdade, dois pallets serão suficientes, creio eu, para fazer esse processo. O que eu vou fazer, basicamente, é essa estrutura aqui, a lateral, né? As laterais, os pezinhos, fazer um quadrado onde encaixa essa pedra por cima, e aí talvez eu faça algum detalhezinho aqui por cima do vaso, né? Para deixar meio que tampadinho aqui, para caber só a mão aqui, para dar descarga, para colocar umas plantinhas aqui, que é algo que eu gosto. Então eu vou começar a fazer essa tratativa aí, para ver se eu vou conseguir realmente fazer esse projetinho. Não vou estragar a parte de baixo, porque se eu não conseguir concluir com o pallet, eu volto a parte de baixo assim mesmo, depois troco, compro outro. Mas a intenção é que eu faça, né? Esse armarinho todo aberto, faço a divisória, coloque um vaso aqui para tampar, porque aqui embaixo ele tem o sifão, né? Então eu vou colocar um vasinho para tampar o sifão, com planta ou algo parecido, fazer umas prateleirinhas assim, né? Umas duas prateleiras, colocar a pedra em cima e depois invernizar. Fazer todo o processo de verniz para deixar bonitinho. E ali, como eu falei, naquela partezinha ali do vaso, fazer uma extensãozinha para lá, para que eu possa colocar ali umas plantinhas ou algo parecido, umas decorações aqui no vaso, né? Porque como eu falei, aqui é o banheiro de visitas, então é bom deixar ele sempre organizadinho. Apesar que está uma zona sujeira, mas vamos ver o que eu vou fazer. Então é isso aí, aguarde aí o processo. Bom, galera, para dar continuidade aqui no trabalho, o que eu preciso saber? Qual a altura da pia que eu quero fazer? Porque, se a gente olhar, o pallet, ele é maior, correto? Essa viga aqui é maior do que a altura da pia. Então, primeiramente, temos que saber o quê? achar o tamanho da pia que será feita, correto, e marcar. Eu vou medir aqui para saber qual é o tamanho da pia até o chão. Para mim, eu faria uma pia maior. Entretanto, eu tenho uma filha pequena, né, que está crescendo, rapaz, ele está ficando grande demais. Ela ainda é criança, ela tem 4 anos de idade. E aí, para ela escovar os dentes, acaba ficando muito complicado se a pia for muito alta. Então, eu manteria a pia desse mesmo tamanho. O que eu farei? Vou medir do chão até a parte de cima. Deu 89 centímetros, né? Até aqui, deu 89 centímetros. Então, é exatamente essa marcação que eu farei no pallet. Mas não. O pallet, ele vai ficar exatamente com essa parte aqui, ó, encostada no chão. Então, eu não vou fazer pezinho nem nada para esse armarinho. Eu posso colocar, talvez, ali algo emborrachado, mas isso aqui tudo vai ser invernizado. Então, vai ficar bem mais resistente à água do que esse material aqui, que é o MDF. Apesar dele ter uma capinha protetora aqui, acaba a umidade do próprio banheiro, tomar banho quente, o ambiente fica bem úmido, e acaba soltando, descolando, esfarelando. Vocês estão ligados com o que é, né? Já isso aqui não. Isso aqui é o pinus, né? É um pallet de pinus. Então, a madeira, ela é um pouco mais resistente. E, após eu passar ali o verniz, vai ficar 100%. Então, beleza. Eu vou fazer essa medição, você tem que ter 89cm, né? Do chão até... 89 ou 99, vixi-maria. Pera aí. Pera lá, pera lá, pera lá, pera lá. Isso, 89cm do chão até a parte de cima ali do armarinho. Então, agora eu vou ali fora começar as medidas, e aí eu mostro para vocês aí como que eu farei essa medida e a... da continuidade aí. Vou cortar com o tico-tico, eu tenho essa serrinha, né? Quem não tiver tico-tico pode ser na mão do serrote, mas é um pouquinho mais complicado, né? Então, o tico-tico é mais fácil. Eu vou mostrando todo o processo para vocês ali fora. Então, é isso aí. Provavelmente o vídeo ficará grande. Eu não sei se eu faço em duas partes o vídeo, mas é isso aí. Vou começar agora ali, começar a fazer a medição e mostrar para vocês. Tá, alô? E moçada, acabei comprando três partes para fazer esse processo, mas acho que vou usar só dois no máximo. Então, eu vim aqui agora para a parte da medição. Cara, essa parte da medição, ela é algo importante, mas não é algo assim tão preocupante. Até porque quem tem uma treina em casa vai saber fazer esse processo corretamente. Perfeito? Eu preciso de 89 centímetros. Vou usar aqui essa régua do Itaú. Inclusive, Itaú, ó, 2014. Itaú mandou outra para a gente, né? Era uma régua com calculadora. Nossa, faz horas. Mas tudo bem. Eu preciso de 89 centímetros apenas, correto? Deixa eu pôr por baixo aqui. 89 centímetros é o que eu preciso. Vou fazer essa marcação em todas as ripas, né? Com esse tamanho. Agora, nesse momento, eu vou fazer o quê? Eu já posso utilizar o tico-tico para fazer o corte, correto? Vou fazer uma marcação aqui de fora a fora. Usar o tico-tico para fazer o corte. Inclusive, é mais fácil fazer o corte antes de desmontar do que fazer o corte depois de montar, porque as ripas ficaram soltas, é mais complicado fazer esses cortes. Qual que vai ser o processo? Eu vou fazer o corte e trago para vocês de desmontado. Eu provavelmente vou ter que comprar um martelo. Eu acho que eu emprestei um martelo para a minha vizinha e ela não vai estar aí. Mas eu compro o martelo ali e trago para vocês. Agora eu vou fazer a marcação inteira e já volto com vocês aí com a marcação pronta. É nóis. Bom, agora eu vou tentar desenhar aqui o porquê que eu vou precisar de oito peças dessa daqui cortada. Tecnicamente eu pegarei uma ripa, né? Essa é uma ripa. Vou pegar um toquinho desse daqui, ó. Correto? Que já está cortadinho o quadradinho. E eu vou colocar aqui, ó. Correto? A outra ripa eu vou colocar do lado de lá. Vou fazer meio que assim, ó. Digamos que aqui é o quadradinho, correto? Vou colocar uma ripa aqui e outra ripa aqui. Para ficar de lado. Perfeito? Vai ficar mais ou menos assim, uma ripa reta para baixo e outra ripa reta para baixo. Vou pegar outro toquinho, quadradinho também. Colocarei uma outra ripa aqui, outra ripa aqui, ó. Pegarei outro toquinho. Colocarei uma ripa aqui e uma ripa aqui. Como se estivesse fazendo o contorno. E outro toquinho aqui. Colocarei uma ripa aqui e uma ripa aqui. Então, basicamente, eu terei quatro pezinhos, perfeito? Uma ripa de cada lado. Aí eu vou fazer a medição ali da largura do armarinho. E aí sim, coloco uma ripa aqui, fechando. Aqui em cima e embaixo, né? Digamos que estamos olhando por cima aqui. Outra aqui, fechando. Em cima e embaixo. Outra aqui, fechando em cima e embaixo. E outra aqui, fechando em cima e embaixo. E aqui será a cubinha da pia lá, beleza? Com a torneira. Então, olhando de cima, ficarão assim. Quatro, é, quatro pezinhos, perfeito? Com só dois lados de cada um deles. E vai ser um pé como se fosse um L. Quatro pezinhos L. A tampa por cima. Aí farei mais uma lateral dessa aqui por baixo. E aí farei, por exemplo, colocarei as ripinhas, né? Que serão assim no meio do armário. É, como se fosse uma prateleira. Então, basicamente, ele ficará assim, ó. Digamos que aqui a gente está olhando já ele em pé, correto? Aqui, pá. Beleza. Uma ripa fora a fora aqui. Uma ripa fora a fora aqui. A cubinha em cima com a torneira. Mas não vai ser cuba, né? Vai ser aquele quadradinho lá. E aí, como aqui vai estar lateralizado, eu vou fazer a prateleirinha aqui. Então, vai ter só uma prateleira. Aqui eu vou colocar, porque tem um sifão, né? Da água. Da água que discorre daqui da própria torneira. Eu vou colocar uma espécie de vaso, de plantas aqui. Com o sifão por dentro. Só para esconder. E aí, aqui é o vaso. O vaso, né? Que a gente vai fazer as necessidades, ok? Digamos que isso aqui seja o vaso. E eu vou pegar esse armarinho e fazer ele até aqui, assim, mais ou menos. Fazer uma extensão do armarinho aqui para cá. Para tampar ali a caixinha quadrada do vaso e ver o que dá. Então, mais ou menos, vai ser isso aí. Espero que vocês estejam entendendo aí o processo. Mas, vamos lá. Não soube de trabalhar com esse tipo de madeira. Na verdade, não faço nada de marcenaria. Mas vamos aprender junto. Então, é nóis. Vamos lá. Tá bem quente. Aqui eu tô no sol. Pode ser que o celular comece a gravar e pare de gravar porque vai esquentar. Mas, vamos lá. Vou utilizar essa ferramenta aqui, que é um tico-tico da Skill, correto? Ela tá com a lâmina aqui de madeira. Então, eu vou começar o corte aqui. Não sei se vai dar certo, mas... É aquela, né? Não é porque eu nunca fiz que eu não tenho que tentar. Vamos lá. Se der certo, é nóis. Só ligar a máquina aqui. E vai iniciar o combate. Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui. Cortar aqui conforme for marcado. Cortar aqui. Cortar aqui. Deu um errado aqui. Tudo bem. O tico-tico chega a ser fácil, né? Então, eu vou agora despregar essas madeiras aqui. Tive como tá. Vou ter que arrumar um martelo mesmo pra despregar, pra não correr o risco de quebrá-las. E eu volto com vocês aí. Vou precisar fazer mais um corte. Vou aproveitar aqui um pouquinho. E eu vou fazer mais um corte. Eu vou fazer mais um corte. Vou fazer mais um corte. Então, vamos lá. E aí Tem uns oito partes que eu precisava Então E aí